Tinha acabado o celular e de agora em diante ela só ia dormir com historinha E veremos como vai ser com a Lana Poxa gente, ouçam eu falando, não vão dormir igual a minha mãe Aí eu fiquei arrasada Olá meninas e meninos Gente, tô aqui pós-almoço Até tirei o batom, ignorem se eu estiver burrada, bem vida real, sabe? Eu, vou ser sincera pra vocês, eu nunca imaginei que esse dia chegaria tão rápido Ou nunca me imaginei gravando esse vídeo Parecia, sabe, algo tão longe da sua realidade Falar assim, gente, isso vai demorar demais Acho que minha filha vai ter 6 anos e ainda vai estar mamando Mas sim, estou aqui pra falar com vocês sobre o desmame E o desmame de uma forma assim, gente Que eu sempre sonhei É a câmera caindo? Não Mas jamais imaginei que fosse possível Eu peguei esse momento agora pra falar Porque, gente, temos aqui uma imagem do Fer e da Lili dormindo E era uma coisa assim, que não existia na minha realidade A Alice, ela sempre dormiu mamando E por isso eu imaginava que o desmame ia demorar muito Ela não conhecia, ela não dormia de outra forma E como isso a gente demorou pra ter essa sacada De tipo, nossa, olha, ela só dorme mamando Quando a gente tentava fazer algo diferente, ela chorava muito E eu vou contar pra vocês, explicar como que foi todo esse processo Como que a gente fez esse desmame gentil Que foi assim, surpreendente E agora ela tá assim, gente, plena O Fernandinho leva ela pro quarto Conta a historinha pra ela dormir E ela dorme Vamos do início A Alice, ela tem dois anos e sete meses Ela parou de mamar com dois anos Seis meses e cinco ou seis dias Nossa, bastante, hein, mãe? Quanto tempo a senhora deu mamar pro meu irmão? Por tarde? Dois e quatro só Dois e quatro Ah, quase dois e quatro só Dois meses de diferença Eu que mamei pouquinho, né? Eu mamei pouquinho Enfim, gente, vou contar aqui pra vocês Seguinte A Alice, ela sempre mamou muito Muito, muito Desde quando ela saiu da maternidade Ela sempre foi uma criança que assim Mamou Mamou, assim Mamou Ela vivia pendurada no peito, né, mãe? Era tipo, sério Eu não sei nem explicar pra vocês Essa Eu acho que uma das Minha mãe pediu pra eu fazer um álbum Da Alice Só mamando Porque assim, a minha mãe Ela deve ter umas cinhentas fotos Que eu acho que toda vez eu mandar pra minha mãe Fora as fotos que eu tenho no meu celular dela mamando Enfim Eu nunca Na minha cabeça Quando eu estava grávida, gente Dentro da minha casa Tinha tipo, muitas mamadeiras Chupetas Nunca imaginei assim Tipo, nossa Eu super vou amamentar E nada disso Nem tinha muita noção Pra ser bem sincera pra vocês Só que aí a Alice nasceu Ela veio direto pro meu peito Eu achei aquilo incrível E ela mamava E ela sempre foi uma criança Que dava gosto de ver mamando Né, mãe? Ela mamava E sabe aquela criança que você olha e fala Gente, dá gosto de dar mamar pra essa criança Ela ama Enfim, gente O tempo foi passando Passando, passando Eu não vou falar pra vocês Que essa caminhada Até chegar a dois anos e seis meses Que foi quando ela desmamou Foi fácil Porque não é fácil, gente Não é fácil Eu não mudaria nada Mas agora Que passou Que eu olho de fora, sabe? Tipo, nossa Eu falo às vezes Nossa, mãe, passou tão rápido Mas quando você tá ali No meio do processo De tudo acontecendo Gente, é muito cansativo Mas é uma escolha E a gente escolheu Seguir dessa forma, né? E o que que acontece? Então, a Alice Ela sempre mamou pra dormir Sempre mamou bastante Então ela ficava muito tempo no peito Todos os trabalhos que eu tinha Ela tinha um mês E ela já tava dentro do estúdio Comigo gravando Porque era isso Onde eu ia Eu nunca fiquei longe dela Nunca, assim Tipo, nunca Sempre fui eu que fiz ela dormir Até Confesso que ainda Eu vejo às vezes o Fer fazendo ela dormir Pra mim é meio estranho Porque eu fico Nossa, ela só dormia comigo, sabe? Aquela coisa de ver adormecer Mas enfim Quem me acompanha Já viu todo esse processo Já assistiu o vídeo Tudo que eu tô falando Já sabe Então ela realmente mamava Ela não toma mamadeira Hoje em dia a gente dá mamadeira pra ela Mas não é uma coisa que ela quer nada A gente dá por dar, né? Mas ela não pede Ela não liga Ela não tem esse costume E ela também nunca chupou chupeta Então foi a amamentação completamente limpa, sabe? Sem nenhuma interferência, assim Ela realmente mamou Só mamou, só mamou E só mamou Quando eu engravidei Eu... Antes de engravidar Eu já tinha... Na verdade, calma No início da quarentena Eu estava muito cansada Mas assim, eu não tava cansada Eu estava no meu extremo Eu estava vindo o quê? É... A Alice, ela acordava nove vezes Dez vezes Às vezes quinze vezes À noite Ela nunca acordou à noite De abrir o olho Ela despertava E ela precisava do peito Pra voltar a dormir Então... Voltava Mas eu sempre... Toda vez que a Alice vinha pro meu peito Eu acordava Eu nunca consegui deixar ela mamando E dormia Eu sempre tive muito medo De se engasgar E tudo mais Então eu estava muito exausta Mas assim, exausta, exausta, exausta Eu tava no meu limite Eu não dormia, né? Eu não sabia mais o que era dormir E aí eu falei pro Fê Fê, eu acho que não dá mais Não dá Eu não sei o que fazer E aí a gente pensou E eu até cheguei um dia A não querer dar o peito pra ela E ela ficou muito chateada Aí eu falei Quer saber? Quer saber? E era bem o início da quarentena Ninguém nem sabia o que ia ser Nada Falei, gente Eu cheguei até aqui, né? Ela já tinha... Ela ia fazer dois anos Falei, eu cheguei até aqui Bora, bora, bora Bora, vai passar É uma fase, bora Fecha o olho e vai E realmente é uma fase Então durante a amamentação A gente tinha fases Em que ela dormia plena A noite inteira Como tinha fases que ela acordava Como tinha dia que ela não impedia Como tinha dia que ela queria ficar O dia inteiro no colo mamando E são fases, né? E aí depois disso que eu falei Bora, deixa Deixa Deixei, deixei, deixei E eu não menstruava E eu fui na médica Falar, ai doutora Eu quero menstruar Quero engravidar de novo E a doutora falou Olha Tassi, realmente Provavelmente é por causa da amamentação Então você só vai menstruar Depois que você parar de amamentar Aí eu falei pro Fer Eu lembro que eu saí do médico Falei, olha amor Eu não vou Eu vou deixar a Alicia sair no tempo dela Óbvio, né? A gente tá aqui pra guiar Então eu guiava durante o dia Se ela queria mamar Eu, ah, poxa Vamos dar uma frutinha Você tá guiando a criança Mas não forçando ela a fazer algo, sabe? Mas pra dormir era sempre comigo Então tirar a cochila da tarde no peito Dormir à noite Peito Sempre peito Aí eu falei pro Fer Fer, vai ser assim No tempo de Se Deus quiser que eu engravide Amamentando Eu vou engravidar Se não quiser eu não vou Mas eu não vou mexer na amamentação da Alicia Vai continuar do jeito que tá E continuou, gente E por um milagre Quem assistiu os WhatsApp Engravidei Eu não sei como Eu menstruei um dia E engravidei Depois de tanto tempo Eu menstruei Engravidei ali na sequência E pá Aí logo que eu engravidei Ela continuou amando E na minha cabeça Eu só pensava assim Eu não vou desmamar a Alicia Por quê? Ela vai ver a irmã dela nascendo Eu não sabia ainda se era menina, né? Vai ver o neném nascendo E vai querer voltar a mamar Eu não vou fazer um processo dolorido nela Tipo desmame e tudo mais Aquela coisa E eu não queria que fosse dessa forma Como eu falei pra vocês Pra daqui a pouco Ela ver a irmã dela e voltar a mamar Falei Mas jamais E fiquei com isso na cabeça Tipo Gente, não vou fazer o desmame Só que nesse meio tempo A gente tava indo gravar Lembra que no início da gestação Eu tava vomitando muito Passando muito mal Mas gravando muito na chácara Então toda vez que a gente voltava da chácara Ela dormia no carro E eu agradecia muito a Deus Porque como ela só dormia mamando E era uma fase que eu tava vomitando Passando mal Eu falava Meu Deus, que bom que ela dormiu no carro Sabe? Não dormiu mamando Que bom, que bom, que bom, que bom Chegava em casa Colocava na cama Ela continuava E não pedia Aí eu com o Fê A gente ficou tipo Uou Ela não tá pedindo mais pra mamar Aí ela acordava de manhã E ela falava assim Tetê mamãe Ela mamava Só que ela mamava bem pouquinho Eu não sei se o sabor mudou Muita gente fala que muda Talvez o sabor tenha mudado Aí ela mamava um pouquinho E deixava de lado Saia assim Aí, e a noite Eu com o Fê Quando a gente não ia pra chácara A gente fazia toda a rotina com ela Dela dormir, né Dava banho, comidinho Escovava o dente E dava uma volta de carro Às vezes a gente dava uma volta de carro Aqui no condomínio mesmo Pra ela dormir no carro E não pedir o peito Porque ela não pedia A gente achava milagroso isso Tipo, meu Deus E ela era uma criança Como eu falei pra vocês Ela nunca Gente, nunca Ela nunca Dormiu sem peito Ela não dormia sem mamar Ela não era uma criança que Ai, tá assistindo O desenho dorme Você tá andando Ela não dormia em viagens Ela não dormia sem estar no peito E eu confesso Nossa, a gente achou incrível Até que Eu fui no meu médico E conversando com ele Ele disse assim pra mim Ó, o que que eu acho? Ele falou assim Vou dar a minha opinião Eu acho que ela tem que desmamar sim Porque ela já tem mais de dois anos Ela não tá, né Ele falou assim Ó, se ela tivesse menos de dois anos Tivesse um aninho Eu ia falar pra você Continua na amamentação Tá tudo bem Não tem problema Amamentar grávida Mas, poxa Ela tem mais de dois anos Se ela continuar mamando Quando o neném nascer Ela vai se igualar ao neném Ali você vai olhar pro bebê como um bebê E pra ela como uma criança E aquilo deu uma virada de chave na minha cabeça Eu falei Gente, é isso É isso Ela precisa entender que agora Ela já é uma criança Que ela não é um bebezinho E vai ser incrível Porque ela vai se sentir, né Mais Mais criança mesmo, né Não é aquela bebezinha Que precisa de ficar no colo o tempo inteiro E aí Eu coloquei isso na cabeça Achei incrível E pensei Isso mesmo Aí o doutor falou Olha, eu acho muito difícil Se ela sair no tempo dela Natural Sem aquela forçação de barra Eu acho muito difícil Ela querer voltar a mamar Porque é aquilo Ela vai olhar pro bebê como um bebê E ela vai ficar feliz de saber Que ela já é uma criança Que ela brinca Que ela corre E tudo mais Voltei pra casa Com isso na cabeça Falei É isso, gente Cheguei em casa À noite Ela Demos a volta de carro Ela não tava pedindo mais Aí no outro dia Quando ela pediu de manhã Eu falei pra ela Amor, você quer mesmo, filha? Se você quiser Mamãe dá Falei pra ela Só que você é uma criança E você pode descer Brincar Você pode correr Tem pula-pula Tem piscina de bolinha Tem tanta coisa pra você brincar Falei assim pra ela Você tem certeza que você quer o mamar? Daí ela Não quis Aí eu fiquei arrasada Arrasada Porque eu não imaginava Confesso Confesso pra vocês, gente Que assim, ó Tive uma leve depressãozinha ali Mas, beleza Aí ela não quis mais Mas tava ainda difícil de fazer ela dormir, né? Dormir era sempre Meu Deus O que a gente faz na hora de dormir? Vamos dar a volta no carro Mas não dá pra passar a vida dando volta em carro, né? Até que um dia Eu acho que foi um dia antes de eu ter essa conversa com ela Eu senti Que Eu nem lembro, gente Porque ela não tava mais pedindo Como eu falei pra vocês Deixa eu encontrar aqui Que era a última vez Foi no dia 17 de novembro A última mamada dela de manhã Quer ver, ó Cadê? 16 17 de novembro 8 e meia da manhã Ó Acho que foi um dia antes mesmo Dessa conversa que eu tive com ela Foi a última mamada dela Eu postei esse bumerangue Vou até mostrar pra vocês Porque eu salvei agora ele Ó Eu postei ele no Insta E escrevi assim, ó Esse momento está sendo tão raro na nossa rotina Que eu já nem sei quando vai ser a última mamada E eu só quero ter salvo Pelo menos uma foto, gente Isso é tudo que eu tenho Eu tô arrasada também Tudo bem Já superei Agora resumindo Como que foi o processo Depois disso Que ela aceitou numa boa Eu pensei Ela tá preparada Eu preciso ser forte Agora é comigo Porque o problema é Né? A mãe No meu caso era eu Tipo Vem minha filha Vem pro peito Falei, eu preciso ser forte agora Eu preciso encontrar um jeito dela dormir E de fazer acontecer Eu lembro que a última vez que eu passei na pediatra dela A pediatra contou Que tinha um menininho que dormia com historinha e tal E eu fiquei Ai meu Deus, seria o maior sonho da minha vida A Alicia dormia com historinha A Alicia dormia com historinha Mas impossível Eu falei Nunca 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 Aí passou Aí a Alicia começou A gente percebeu Que se ela tava assistindo algum desenho Alguma coisa Ela dormia Só que aquilo me incomoda muito Eu não gosto de que criança durma assistindo TV Então eu não me sentia confortável com isso Com ela dormindo assistindo desenho Só que eu não sabia como tirar Então assim Ela não andava mais de carro Ela não queria mais mamar no peito Mas ela queria ficar no celular E aquilo me incomodava Aí eu fiquei E agora o que eu faço? Até que teve um dia Em que Né? Ela tava Eu tava brava e tal Ela tinha aprontado levemente E eu falei Que ela não ia Mais levar o celular pro quarto Pro nosso quarto Tinha acabado o celular E de agora em diante Ela só ia dormir com historinha Falei Filha Só que eu acho que eu precisava dessa coragem Sabe? Eu não tinha coragem de fazer isso Porque eu tinha medo dela Pedir o peito, né? Aí eu entrei pro quarto Contei a historinha E ela dormiu E Quando ela despertava à noite Que eu com o Feira A gente também tinha esse medo Quando ela Não que desperta Tá dormindo e chora Ela pediu o peito antes E Só que tinha várias noites Que ela tava indo a noite inteira Justa na noite da historinha Ela despertou E aí Eu com o Feira A gente ficou meio O que a gente faz? Daí ela mesmo pediu Ela Mamãe, quero historinha Quero historinha Ela fala Quero historinha Daí eu pensei Meu Deus Ela desmamou Sabe quando? Ela desmamou Ela desmamou Aí contei a historinha Gente, depois disso Todos os dias É Assim, é só isso Não existe Então é igual agora à tarde Ela almoçou Ela sabe que depois do almoço Ela vai tirar o cochilo dela Pelo menos de uma hora Então ela sobe Então ela sobe com o Feira Para o quarto Ele conta uma historinha Para ela E ela dorme E à noite também Então tanto eu Quanto o Feira A gente faz ela dormir à noite Isso é incrível Incrível A única coisa Negativinha Assim, uma pequenininha Nisso tudo É que Vocês já contaram História para a criança? Puta sono Que dá, gente Meu Deus do céu Não existe nada Nada que dê mais sono Na vida Do que Ou um vídeo meu Porque eu comecei A gravar o vídeo Minha mãe dormiu Enquanto eu falo Eu espero que vocês não estejam Igual a minha mãe Nesse momento Poxa, gente Ouçam eu falando Não vão dormir Igual a minha mãe Nada dá mais sono Na vida Do que alguém contando histórias Gente, pelo amor de Deus Quando é você contando Tipo, eu começo a contar A historinha para ela Eu já fico bêbada Às vezes surgem Umas palavras aleatórias No meio da história E uma coisa Que eu senti com ela também É que não posso contar História com livro Nem com luz acesa Nada Tem que ser história assim Meu amor Eu misturo tudo Na minha história Tem o Papai Noel Tem a Barbie Tem a Cinderela Tem o Sapo Que ela, não sei Ela ama Sapo Todo mundo é amigo Todo mundo mora Dentro de uma casa Então assim Cada dia eu invento Uma história sem pé nem cabeça Porque se eu pegar Um livro para ler O livro chama muito A atenção dela Ela começa a querer Mexer no livro Então ela desperta E se for uma historinha Muito certinha Aí ela conhece Tipo, a história das princesas Alguma coisa Aí ela quer dar palpite Então é sempre Umas histórias aleatórias E a gente criou uma regrinha Que a partir do momento Que a mamãe começa a contar a historinha E é a noite Ela tem que estar de olhinho fechado E ela não pode comentar a historinha Porque senão, gente A Alice é muito tagarela E ela ficava No início assim Dando muito palpite na história E aí Ela não queria dormir Mas depois que a gente criou isso Cara Mudou a minha vida E aí Quando as pessoas me perguntam Tá, como que foi o desmame? Eu fico Cara Foi guiado por ela Eu vou ser bem sincera Para vocês Não foi guiado por mim Óbvio Eu, né Eu tinha aquele jogo de cintura Mas ela Agora mesmo Às vezes eu falo para o Fer Fer Ela não pediu o peito Se ela pedir Eu vou ficar tipo Ai, minha filha Vem, mas eu não posso Mas ela não pediu Ah, e uma coisa só para finalizar Que eu acho super importante Depois disso Eu comecei a introduzir Passou umas semanas e tal Foi já faz mais de um mês, né Acho que umas três semanas atrás Passou uma semana do desmame dela Eu comecei a introduzir Muita conversa de amamentação com ela Então eu comecei a pegar muitos vídeos De quando ela nasceu E mostrar para ela Olha, filha Quando você nasceu O que você está fazendo? Ela tomando tetê, mamãe Tetê Daí eu fico tipo Isso aí, minha filha E aí eu fico Filha, sabia que a Lana Vai nascer assim? Pequenininha Ela vai nascer E vai ficar só mamando Eu mostro os vídeos dela Aí eu tenho muito vídeo dela Dormindo no colo da minha mãe Do meu pai E eu Olha, filha Você só dormia no colo do vovô Aí ela diz Agora eu sou criança, mamãe Tenho dois aninhos Eu é É mais legal ser criança, né Filha Criança não toma tetê Mas olha de coisa legal Que criança faz Criança brinca Criança pode ir na casa da vovó Aí eu começo a falar Quanto de coisa Que ela faz, né Tanto de coisas incríveis Que ela pode fazer agora Mas eu fico sempre mostrando O vídeo pequenininho Dela pequenininha mamando Olha A Lana vai nascer E vai fazer igualzinho você Ficar só no peito da mamãe Ela sempre tomou banho comigo Então eu nunca precisei esconder Meu peito E eu durmo de camisolinha Soltinha E ela dorme com a gente Então assim Ela acorda, gente Às vezes meu peito Até pra fora Agora que eu não tenho mais onde Enfiar peito, né Por causa da gestação Ela vê Não faz nada Ela às vezes Ela deita em cima de mim Cheira Mas ela não pede Gente, é algo milagroso mesmo É Deus É Deus Entrega na mão de Deus E vai Porque ela não pede Às vezes ela coloca a mão E aí um dia Do nada Do nada Também fiquei chocada De manhã Ela acordou E falou assim pra mim Mamãe Eu não vou mais tomar TT Porque o TT É da Lana, né Aí eu fiquei assim Meu Deus Quem falou isso pra ela Ninguém nunca falou isso pra ela Antes de eu começar A introduzir a historinha Na vida Aí eu comecei A introduzir a história Aí eu falei É filha É de vocês duas Você já tomou tudo Que você tinha pra tomar Aí você virou criança Olha como você tá grande Aí todo dia de manhã Agora ela acorda E quer ficar na frente do espelho Vendo o quanto ela cresceu Então é isso Criança Eu deixei muito ela guiar Mas a gente brinca muito Com a imaginação dela, né De tipo Olha, ela é criança Mostro o videozinho dela Pequenininho Vejo o quanto ela cresceu O quanto ela já mamou E tudo mais Então é isso, gente Eu tô tão feliz De poder gravar esse vídeo Vou ser bem sincera pra vocês Eu jamais imaginei Que esse seria um título De um vídeo aqui no meu canal De verdade Porque como eu falei Ela sempre foi uma criança Muito apegada ao TT Muito, 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 muito Então eu nunca passei Uma noite longe dela Ela nunca foi dormir a noite Sem estar mamando Então assim É difícil, gente É uma luta ali, ó Diária Porque é muito gratificante, né Hoje eu olho e falo Caraca, que incrível Nossa, que incrível A jornada que a gente teve Da amamentação Foi lindo Foi mais do que eu esperava Na minha vida Mas também muito desafiador Muito desafiador E realmente É uma escolha, gente É uma escolha Porque graças a Deus Eu sou muito privilegiada Então no meu trabalho Apesar de eu ter muitos compromissos Durante o dia Muita correria Muita coisa pra entregar E tudo mais Ainda assim Ela sempre pôde estar comigo Então eu amamentava, gente Amamentava no chão do aeroporto Eu amamentava em qualquer lugar Que eu estava Dentro de estúdio Eu tava gravando, gente Parava a gravação Eu ia pra amamentar a Alice Então eu me sinto muito grata Do meu trabalho Poder se encaixar De alguma forma Tudo isso Mas não quer dizer Que era fácil Porque era um perrengue, gente Eu correndo no aeroporto Ela pendurada no meu peito Mamando Puxando Assim Eu arrumando cabelo pra gravar Maquiagem Ela mamando no meu peito Eu assim Voltava acabada Destruída Nunca pude Tipo chegar em casa E falar Nossa, vou tomar um banho Vida Faz a Alice dormir pra mim Não Era sempre Mesmo não importava Como tinha sido o dia mais louco da vida Era comigo que ela dormia Então São escolhas Eu escolhi Passar por isso Graças a Deus Como eu falei Fui muito privilegiada Do meu trabalho Eu poder carregar Minha filha pra todos os lados Ela viajou Pra vários países Fui muito privilegiada Por isso Mas não quer dizer Que é fácil Então É uma escolha Sabe É uma escolha Diária É uma escolha Que não é fácil Muitas vezes Pensei muitas vezes Falava Gente, eu não vou dar conta Por que eu fiz isso Sabe Por que eu deixei Só na amamentação Mas hoje Eu vejo Quanto isso foi incrível Eu acho que não só Pra ligação Porque independente Disso tudo Eu sinto que Depois que ela se mamou A nossa ligação Tá até mais forte Ela dorme abraçada comigo Fica no meu colo Não mudou isso De apego Sabe Acho que não é isso não Não é só isso Que existe também Não é só isso Mas é questão de Saúde Graça Alice A gente tinha dia Que ela tava tipo Num verão 40 graus Ela voltava A gente viajava Por um frio 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 Saia do frio Chegava aqui no Brasil Era aquela vida louca Ela nunca ficou doente Gente Nunca A Alice Não é uma criança Que ficou doente Sabe Até hoje Então eu sei que Eu devo muito Essa amamentação De verdade Porque muitas vezes É aquilo né Que muda até O leite Quando a criança Se vai dar uma dor de garganta Se a criança tá com dor de garganta Alguma coisa O seu corpo percebe Pela saliva dela Que tá ali E ele mesmo Já começa a mandar Tudo que ela precisa Então Isso muitas vezes aconteceu E a gente não precisava Nem medicar a Alice Eu tinha essa segurança Tipo Nossa Ela mama aqui E melhora Sabe Era coisa Eu senti esse passo De mágica real Assim Posso falar Na minha experiência Que acontecia E é isso gente Chega de papo Vou aproveitar Aqui ó Ela dormiu Sem o peito E veremos Como vai ser Com a Alana Se vocês me perguntarem Aqui nesse vídeo Agora O que você vai fazer De diferente Tá assim A única coisa Que eu vou fazer De diferente Com ela Gente Com a Alana É a questão De ela aprender A dormir Sem precisar Do peito Então a gente vai sim Se Deus abençoar Porque a gente Não depende só da gente Depende da criança Depende de mil fatores Mas se Deus abençoar Se tudo der certo Ela vai nascer E vai mamar Igual a Alícia Também Até quando for Dois Três anos Dois anos e meio Igual a Alícia Tá perfeito Tá ótimo Vai mamar Mas eu vou ensinar Ela desde pequenininha A dormir Sem precisar Do peito Porque eu acho Que acaba sendo Uma dependência Muito grande Pra criança Sabe Eu via Que às vezes Ela tava com muito sono Dentro do carro E a gente tinha que parar Em algum lugar Pra poder tirar ela Da cadeirinha Eu poder amamentar Pra ela dormir Sendo que Poxa O balancinho do carro Já poderia fazer ela dormir Sabe Ou sei lá Acho incrível Às vezes eu vejo Foto de criança Que tá brincando No meio da brincadeira A criança dorme A Alícia nunca fez isso Porque pra ela dormir Sempre precisava do peito Sempre, sempre, sempre Então Se Deus quiser É uma das coisas Que eu vou conseguir Fazer de diferente Com a Lana Desde ela bem pequenininha Já vou ensinar E vou compartilhar Tudo com vocês Como vai ser Ela dormir Sem precisar do peito Então ela vai mamar A noite inteira Livre demanda Total A Alícia teve livre demanda Até dois anos e meio Livre demanda Até quando ela quiser Total apego Que é uma das coisas Que eu gosto Mas Vai aprender a dormir Sem peito E aí o Fer Vai poder também Fazer a Lana aninar E a gente vai poder Intercalar E não ser muito cansativo E é isso gente Chega de papo Senão vocês vão dormir Mãe meu amor Já era Nossa mãe Como a senhora Precisa os meus vídeos É Eu achei que era só A historinha que eu contava Pra Alícia Que dava sono Tô enganada É isso gente Chega de papo Obrigada por assistirem Até aqui Que eu começo a falar Não consigo parar Eu amo Beijo E até o próximo vídeo Tchau